Tá estralando nos beck e nas vielas É o funk da quebrada E o seu de camisa de time pra um L Que a me deixa mal chave Busco carvão as bebidas Esquenta a grelha só umas carne Domingão tá favorável O álcool desceu e a brisa subiu Ela vem toda gatona Cabelo na bunda, prata fio a fio Rola pro maloqueiro, diamante não quer o papel Vai calmar meu amor, pega senha e entra na fila pra ser minha fiel Pode passar meio cafajés, cachorro fazer o que nasce assim Ela cor do pecado já cursa o danto de longe, quer vinda pra mim Joga o mel, que se abre, fumo verde, sei lá Nós vivem dessa mente, com elas é várias bandidas de várias idades De 18, 19, 21, 23 Ela gosta do pacu, habana e cheiro de bandida, é perfume francês Se diz um toca, meia me apretar Joga duas na carupira Só gatona Cancela as fia, bobo da curtinha Veja nois e nois sem riu Se diz um toca, meia me apretar Joga duas na carupira Só gatona Cancela as fia, bobo da curtinha Veja nois e nois sem riu Eu tô de camisa de time pro, é ele que a me deixa mal chove Busca o carvão, as bebidas, esquenta a grilha, assa umas carnes Bilingão tá favorável, o álcool desceu e a brisa subiu Ela vem toda gatona, cabelo na bunda, prata fio a fio Eu vou lá pro maluqueiro, diamante não quer o papel Vai calmar meu amor, pega senha e entra na fila pra ser minha fiel Pode passar meio cafajés, cachorro fazer o que nasce assim Ela cor do pecado, já por saudão, tudo de longe quer vinda pra mim Joga o mel, que se abre, fumo verde, cê lasca Na vive dessa mente, com elas é várias bandidas de várias idades Dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e três Ela gosta do pacuabane, cheiro de bandida, é perfume francês Dezoito, caminha minha preta, joga duas na garupira Só gatona, cê lasfia, bobo da curtinho, veja nois e nois quem Dezoito, caminha minha preta, joga duas na garupira Só gatona, cê lasfia, bobo da curtinho, veja nois e nois quem Aê, esse é o do bom, do bom não, tinha que ser do foda